Salve, salve galera do canal Rafa Flamengo, saudações rubro-negras, estamos de volta para mais um vídeo, já cola esse dedo nervoso aí no like para fortalecer, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. Aqui no Rio de Janeiro, Gabigol e Arrascaeta treinam forte para o início da temporada, início também do Campeonato Carioca. Enquanto isso, o elenco principal continua nos Estados Unidos, Orlando, Flórida. E eu vou passar a programação aí especial do Flamengo. Eles retornam ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, amanhã, e aí o Flamengo dá folga para todos os jogadores, se reapresentando na quinta-feira no CT Jorge Elauninho Durubu na parte da manhã para treinamento em dois períodos. Vão treinar na parte da manhã e à tarde todo o elenco, inclusive Gabigol e Arrascaeta que estão dando show nos treinamentos. O Gabigol meteu dois golaços ontem, fez uma tabelinha aí com o Uruguai e Arrascaeta. Hoje foi a vez do Arrascaeta meter um golaço no treino, tá afiando aí a pontaria. São dois grandes jogadores. Então já falei aqui a programação do Flamengo e a diretoria tem uma expectativa de colocar os dois novos reforços em campo até o Clássico contra o Botafogo. Jogo que vai acontecer aí na terceira rodada do Campeonato Carioca no dia 26 de janeiro. Esse jogo vai ser num sábado e vai acontecer no Engenhão. Por quê? O Botafogo quis levar esse jogo para Manaus. O Flamengo recusou na hora. Cada clube iria faturar 400 mil reais. O Flamengo não quis por uma questão de logística. Está viajando para os Estados Unidos, teve uma viagem longa, não deu tempo de treinar direito. Já participou aí da competição vencendo os dois clubes europeus. Então o Flamengo entende que é muito cansativo já na terceira rodada do Campeonato Carioca viajar para Manaus. Vai receber aí 400 mil reais. Ia receber, mas recusou. Então esse jogo contra o Botafogo na terceira rodada. Poderíamos ter aí as estreias de Gabigol e Arrascaeta. Vai acontecer no Engenhão, no estádio Nilton Santos. Em relação à segunda rodada, Flamengo e Resende, 23 de janeiro, quarta-feira. Esse jogo vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, 7h15 da noite, horário de Brasília. Sobre Orlando Berrio. O jogador que sofreu uma lesão na coxa direita na Flórida Cup, não preocupa. Ele apenas não vai estrear esse Campeonato Carioca domingo. Quando retornar ao Rio de Janeiro, vai passar aí por uma reavaliação no departamento médico do clube. Em relação à renovação de contrato do Meia Diego Ribas, a diretoria espera o retorno do jogador ao Rio. Vão sentar para conversar e o Meia vai aí concluir a sua permanência no clube por mais 18 meses. Ou seja, até o final de 2020, essa renovação de contrato é tratada com otimismo pela diretoria do clube. E também pelo seu pai, de Jair Ribas, que também é agente do jogador. Em relação a Bruno Henrique, ontem na coletiva de apresentação do uruguaio de Arrascaeta, o Marcos Braz soltou a voz. O Flamengo desistiu da contratação de Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi um pedido do técnico Abel Braga, mas o Santos estava achando que o Bruno Henrique era um Neymar, um Pelé. E aí, a negociação que durou mais de dois meses, o Flamengo tirou o time de campo. O que é engraçado nessa informação é que os principais sites esportivos de Santos estão dando conta de que isso é um blefe do Flamengo. E estão fazendo uma contraproposta. Isso os jornalistas de Santos estão colocando aí na conta do presidente José Carlos Pérez. Na minha visão, o Flamengo fez certo, tem jogadores lá no elenco altura, caso de Thiago Santos, Lucas Silva, o próprio Berrio. E aí, perdendo muito tempo com o Bruno Henrique. E o que a torcida quer é, realmente, a prioridade do clube hoje é lateral e zagueiro. Então, deixa o Bruno Henrique para lá. Continua aí usando os principais jogadores aí que podem fazer essa posição ali de ponta, ponta esquerda, ponta direita. E deixa o Bruno Henrique para lá. Eu só acho que o Santos perdeu uma grande oportunidade de negócio. O Santos jamais terá uma oferta perto do que foi oferecido aí pelo Flamengo por Bruno Henrique. Já falei aqui da estreia do Campeonato Carioca, que vai acontecer domingo, 5 da tarde, Flamengo e Bangu. E te faço um convite. Vai ter toda aquela transmissão interativa aqui do canal Ra Flamengo, com o Emerson Santos na narração. E a nossa repórter, Júli Santos, na interatividade. Vamos lotar o Maracanã. Tem uma possibilidade. A torcida está na expectativa. E a diretoria do Flamengo também trabalha para apresentar Gabigol e a Rascaeta para a torcida domingo no Maracanã. Já imaginou? É, vai lotar, meu amigo. E a venda dos direitos de transmissão aí do Campeonato Brasileiro de 2019 está prestes a ser concluída. Os 20 clubes da Série A devem aceitar a proposta de 600 milhões e dividir de forma igualitária. Assim, cada clube ficará com 30 milhões de reais. Em relação à lateral, né? O Flamengo que está aí, contudo, para trazer o Jorge, repatriar o Jorge. E temos uma atualização. O Guilherme Arana, ex-jogador do Corinthians, não foi muito aprovado lá no Sevilha. O Sevilha que tem os olhos em cima de Trauco. Eu estou dizendo que seria uma boa, uma troca e mais um dinheiro aí o Flamengo ceder o Trauco para trazer o Guilherme Arana, que foi destaque aí no último Campeonato Brasileiro, quando jogava pelo Corinthians. Não existe nada, nenhuma informação em relação a isso. Apenas eu aqui que estou sugerindo ao pessoal do Flamengo que assista aí os nossos vídeos essa boa troca em relação a Guilherme Arana. É, o Flamengo continua trabalhando também para repatriar o lateral Jorge. Vamos ao quadro Fala Torcedor! Fala Torcedor! Fala Torcedor! Fala aí, Rafla. Quem fala é o Jackson, moro na Bahia, em Santana. E gostaria de saber o que você acha sobre o Antebel Braga. Você acha que ele vai, como Brasileiro, alternativa entre Copa do Brasil e Libertadores? Você acredita que ele coloque uma equipe na Copa do Brasil e Libertadores e deixando o Brasil de lado? Ou você acha que ele vai tentar mais um título nacional? E também que gostaria de saber sobre os laterais. Você acha que o Júnior do Paraná e o Sander do Esporte Recife seriam um bom duplo dos laterais por serem bem defensivos e o Flamengo ter essa carência? Valeu, Rafla! Conte nessa pessoa honesta que você é canal top. Valeu! Valeu, meu amigo Jadson, lá da Bahia, de Santana. Rapaz, em relação ao Abel Braga, ele já está mostrando o que ele quer para o ano do Mengão, né? Ele quer conhecer o elenco e dividir dois times para cada competição. Eu acho, na minha visão, que ele vai priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas também vai olhar com muito carinho para a Copa do Brasil. O Abel Braga disse aí do exemplo que o Palmeiras utiliza, né? Cada time num torneio. E os gigantes da Europa, eles já fazem isso normalmente. Usam um time para os campeonatos nacionais e outro para a Champions e para as Copas lá dos determinados países. Em relação aos laterais, Júnior do Paraná, eu sinceramente não conheço. Não acompanhei aí esse lateral Júnior do Paraná. Agora, o Sander, eu conheço bem, jogou aí, inclusive, com o Vanderlei Luxemburgo no esporte. É um lateral muito ofensivo, defensivamente também ajuda bastante. E é um lateral que jogou até no meio lá. O Luxemburgo colocava o Sander, às vezes, no meio campo. E foi muito bem. Agora, esses três laterais aqui que eu falei, O Jorge, o Guilherme Arana e o Dodô são os laterais aí que estão flertando aí com o Flamengo, namorando. Existe ainda alguma coisa em relação ao lateral Dodô. Se o Dodô baixar a pedida, tem tudo aí para acertar esse contrato com o Flamengo. Vamos ao próximo Fala, torcedor! Meu nerd aqui de Alpenobros que está falando. Prazer estar participando do canal. Pergunta que eu deixo para você, Rafa, em relação ao tamanho do técnico Abel Braga, até que ponto você acha que o tamanho do Abel, o nome do Abel, o peso do Abel pode ter influência na postura dos jogadores, que ganharam o rótulo de bananas, até pelo nosso amigo Mauro César da ESPN, que é rubro negro assumido. Boa parte da imprensa também falando que o Flamengo é um time sem sangue. E a gente já percebeu contra o Aitrash, o Diego sendo mais objetivo, dando passos mais verticais, talvez muito pelas instruções do técnico Abel Braga, que tem peso para comprar um jogador desse tamanho. E aí ele ainda chega na entrevista, metendo pau nos caras, no time titular, que o cara tem tamanho. Eu queria saber até que ponto o Abel pode ajudar. Tudo que a gente falava sobre o Abel Braga, o Abel que chega com tudo, querendo, com fome de títulos, ele quer conhecer o elenco rubro negro e quer contar com todos os jogadores. Todos os jogadores que a diretoria colocar à disposição do Abel Braga, ele vai querer contar. E lá no jogo contra o Frankfurt, me chamou a atenção que ele entrou com o time reserva e depois terminou com o time titular. Depois, lá na hora do título, no vestiário, ele elogiou principalmente o elenco reserva. Elogiou também o elenco titular, mas puxou a orelha dos jogadores titulares. E o que ele quis dizer com isso? Que jogador hoje não vai se escalar por nome. Acabou isso. O Abel tem a linha de trabalho dele, a filosofia, e ele vai querer contar com os melhores. Momento! E acabou esse negócio aí de perdeu, baixou a cabeça, está tudo bem, aparece para as fotos. Acabou. Eu levo muita fé no Abel Braga e no elenco do Flamengo. Precisamos colocar isso na cabeça. Não estamos montando um grande time, e sim um elenco. Para ganhar títulos, precisamos de elenco. E a diretoria agora quer zagueiros, laterais. O Flamengo agora precisa olhar do meio para trás, que do meio para frente está bem servido. Valeu, galera. Um abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Rá Flamengo.